A Bradespar comunicou ontem que o seu conselho de administração aprovou o pagamento de 600 milhões de reais na forma de dividendos para os seus acionistas. As ações da empresa encerraram o pregão de ontem valendo R$ 66,00 as ações ordinárias, enquanto que as preferenciais encerraram o dia valendo R$ 77,24. A data compra, quem quiser participar, vai ser o próximo dia 15 de julho, a quinta-feira desta semana. O valor que vai ser pago por ação é de R$ 1,61 para as ordinárias e de R$ 1,78 para quem tiver as ações preferenciais. E o pagamento vai acontecer ainda nesse mês de julho, no próximo dia 26. Então, para quem quiser participar e receber algum desses valores de dividendos, você só precisa encerrar a data com, que é a próxima quinta-feira, sendo o dono das ações da empresa, que assim você vai receber o valor proporcional à quantidade de ações que você tiver, direto na conta da sua corretora. E no próximo dia 16, na sexta-feira, que é a data X, o mesmo valor que a empresa vai pagar em dividendos, ele será descontado automaticamente do valor das ações.